Oi, hoje nós faremos o passo a passo com o fio floral da Círculo. O fio floral é um novo produto da coleção Inverno 2012 da Círculo. Ele vem com essas flores e como se trabalha com o pompom? É bem parecido o trabalho com o pompom. Para iniciar o trabalho, é necessário fazer um nó na ponta para o fio não desfiar. A gente começa dando um nozinho aqui, passando a agulha dentro do nó. Vamos pegar essa parte aqui entre as flores. Vamos colocar dez pontos na agulha. Você pode colocar quantos pontos quiser, depende da peça que for fazer. Nove, dez. Agora, vamos iniciar. Vamos começar a tecer. Você pode fazer ou ponto tricô ou ponto meia. Começa tecendo. Essa é a segunda carreira. Você pode estar usando a agulha de número dez da Círculo, que é o que a gente está usando aqui. E aí, você vai fazer os pontos sempre entre as flores. E aí, você vai fazer os pontos sempre entre as flores. Vamos começar a terceira carreira. Aqui, nós estamos trabalhando com um ponto só em cada espaçamento. Mas, você pode fazer dois pontos usando uma agulha menor. Aqui, a gente vai arrematar. Tem sete pontos aqui, sete carreirinhas. A gente vai estar arrematando. E aqui, a gente fez com um ponto só no espaçamento. Mas, depois, a gente vai estar fazendo com dois pontos. Porque ele fica mais fechadinho do que nessa peça aqui. Não vamos arrematar aqui, mas você pode fazer o tamanho que desejar. Aí, pra arrematar também, é normal, como todas as peças em tricô que a gente faz. Pega dois pontos. Aí, passa entre os espaçamentos. E tira os dois pontos da agulha. Depois, volta esse ponto. E continua. Pega os dois pontos de novo. Passa entre os espaços das flores. Tira. E assim por diante. Dois pontos de novo. Tira os pontos. E volta. Dois pontos. E volta o ponto. Aqui, a gente finaliza. Se preferir, pode dar um nozinho na ponta. Pra ele não escapar. Não escapar e não desfiar a pontinha também. Sempre importante isso. O efeito dele é isso. Esse aqui é o mesmo procedimento do outro, só que a gente tá fazendo dois pontos entre os espaçamentos. Aqui, nós estamos usando a agulha 5,5. Aqui, a gente vai passar duas vezes. Aqui, é o mesmo ponto, tá? Só que a gente vai, no espaçamento, passar duas vezes. Quer dizer, dois pontos em um espaçamento só. Um. Dois. Agora, vamos pegar o próximo. Aqui, um. Dois. Com esse efeito aqui, ele vai ficar mais fechadinho, tá? Do que o anterior. E assim, voltamos pra fazer a próxima carreira. Tudo a mesma coisa. Se repete. O efeito, agora, fica esse, tá? Com os dois pontos. Dando os dois pontos em um espaçamento só. Ele vai ficar mais fechadinho. Diferente daquele primeiro. E pra arrematar, a mesma coisa. Normal, como o outro. Dois pontos. Tira. E bota um de novo. Sempre do mesmo jeito. Tira. 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 Tira.